Último jogo da RON do Grupo A. Marrecos contra Nutfigures. E temos só a alteração do line-up dos marrecos. Kaga Knight, Faini, PTR e Igler. Vão ver onde é com esta smoke. A smoke... Não foi conectado. Não foi a jungle. Não foi conectado. A nossa RON TV. A nossa RON TV acabou de ser bugada. Portanto... Deixou-se bugada. Aqui aparece Faini e Andvala. E agora Decapa. A mata também Faini e Igler. Um para um. Knight à espera que seja plantada a bomba. Vão a ser plantada. Decapa. Agora Knight boa bala. Primeira RON da para a equipa dos marrecos. RON da para a equipa dos marrecos. Vamos aqui Knight a defusar a bomba então. Para dar a primeira RON da. A equipa dos marrecos. Na primeira RON da. E vamos ver então aqui agora. A equipa dos marrecos. O qual foi dada a primeira RON da. Vamos aqui também a equipa dos nut figures. Aqui uma disputa. No meio. Ganharam o meio. Vamos então o que tem aqui para poder a fazer. Aqui o B. Igler agora mantém manho a matar. Saini também agora a matar JTM. Foi aí também dar direito para matar Fabiki. Agora o último que falta é a DK. A K. Tem que levar onde? A consegue levar o terceiro. Falta só Knight. Está a 15. E agora boa bala. Boa bala por parte de Knight. Concontramos aqui então a equipa dos marrecos. Também então a equipa. Toda de nut figures. A bomba está a ir a A. Então aqui a disputa no A. Se eles irão entrar A ou então irão. Não irão dar o roteiro para o B. Vamos então aqui PTR e Igler no A. A bomba a rodar. Todos a rodarem no Palace. Temos então todas aqui todas as câmaras possíveis. E agora silent. À espera. Temos... Vicky. Gente, agora tem uma casa. Tem uma casa atrás. E agora Fahini também tem uma casa. Eu toquei-me agora. Também tem uma casa. E agora a terceira ronda para a equipa de Marrecos. Caga a levar a terceira ronda para a equipa dos Marrecos. Mas vai! E agora?Fahini vai levar no TAM. E agora também tem umaкой de matar Fahini. 4x4 Caga agora também aqui no B Bomba está no topo meio Knight agora também matar a Left Off Vamos ver onde é que vai a bomba A bomba A B A bomba continua aqui A bomba agora ficou Drop A bomba agora está a ir para o B E ele agora também matar a Fábica E a bomba está a ir para o B E Caga já está à espera dele nos Apartments 4x0 para a equipa dos Marrecos 4x0 para a equipa dos Marrecos 4x0 para a equipa dos Marrecos 4x0 para o B e uma a capa também no lado dos CTs. O QTR também agora mataram um F-Shock furado. O Higgler agora mataram a JTM. Higgler também consegue o lata para o Vicky. Fahini agora também com um tiro left off. E agora o último que falta é Santos, que o mesmo acima da Fahini acaba por cair para a Higgler. 5 a 0 para a equipa dos Marrecos. Vamos lá para Mirage. Pelo que percebi neste intervalo que nós tivemos. Mirage é um bom mapa para a equipa dos Marrecos. Estou habituados a jogar. Não há smoke no meio, não tentam dar a cara. Fahini. Agora o VTR acaba por ruxar leva 2. Ruxar no meio leva 2. Fica a 20. Acaba por recuar. Fahini agora leva o JTM também. Dura uma spam do M4 que foi do PTR. Esse move não foi de boa, mas não assim. Não há quem ainda consegue levar a Vicky. Ele sabe que está no underground. Fahini ainda consegue levar da capa. 6 a 0 para a equipa dos Marrecos. Eles têm todo o dinheiro agora na equipa dos Figures. Eles acabam por comprar. O Temm agora acaba por pegar nada do P. Vamos perceber o que é que vai acontecer. Dentro dos momentos. O Roqueiro esmeia. 2A, 2B. 1 meio. Igler agora a defender também o Conecter. JTM completamente smoked. Tentar virar algum ângulo. O PTR agora também leva a Vicky. O que importa para a equipa dos Marrecos. O que importa para a equipa dos Marrecos. O que importa para a equipa dos Marrecos. O PTR agora leva a West Off. O que importa é tirar a WP das mãos do JTM. O que eles querem é tirar a WP das mãos dele. E agora acabam por tirar. Knight acaba por tirar a WP. E fica simplesmente o D-K com uma bomba no A. A entrar a Palace. Vamos ver aqui um crossfire. Agora o PTR também está a tentar arruxar Apartments. E agora o D-K também mata o PTR. Tem que matar também agora isso. Não consegue levar. Calou. Agora o PTR não promete. Ou seja, promete que o vai matar. E faz o 7 a 10. E agora o PTR também caga. Agora também mata a 2. Agora o Fabi que acaba por matar a KKPTR. Acaba por fazer atriz para matar a Sarah. E o que me falta é a Fabi que acaba por morrer para Knight. 8 a 0. Ronda mais rápida agora também. Agora também. Uma das rondas mais rápidas deste torneio. Perdão. O D-K não tirou qualquer dano. Já tinha morrido. PTR acabou de levar a Fabi. Que era o homem que estava no meio. 5x4. Estou completamente só a Deagles e a P250. Agora simplesmente estão a Deagles e a P250 como eu falei. Porque é que ele está a repetir as coisas. Agora a Eagle também acaba por levar a KKP. Leftoff ainda tenta matar o Eagle. Ele ainda consegue passar. Depois o JTM acaba por fazer atriz para matar a Eagle. E agora o VTR também consegue levar. E agora o JTM acaba por levar leftoff e JTM para casa. E fica 9 a 0 para a equipa dos Marrecos. 9 a 0. No que fica assim. Não conseguiram mesmo com os Bais. Meterem as rondas que queriam. Meterem qualquer ronda ainda. Mete no meio. Mete no short. De olhar para o meio também. Agora a Bomba está a irá. Está 1 a rodar. Fica simplesmente 1. Terá informação. Leftoff. A Bomba está nas rampas. Estou a tentar fazer um fake. Tentam-se macar. 9 a 0. 55 segundos. Marrecos com a vantagem de 9 ondas para a equipa de Nuke Figgers. Tentar perceber. O que é que eles poderão fazer. A KKP está completamente solucada. Flasha. Como assim não entra. 30 segundos não é tempo suficiente para eles rodarem. Como está a adaptar o mais rápido que consegue. 23 segundos. E a KK com uma faca na mão. Salam-se acaba por matar alguém queimado. Foi caga. Acabam-se por plantar. Acabam-se por plantar. Querem evitar o planto que foi. O que aconteceu. O último de falta é Fabi aqui. JTM. PTR agora não me consegue levar. JTM. E agora aí galera acaba por lá Fabi aqui. 10 a 0. E agora partida em pausa. Primeira pausa desta partida. Nós voltaremos dentro de instantes para termos mais ação na nossa Land Battles. Até já. Tchau. 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 Vamos usar a tirada Aparam a top... A stex Vai ir a matar já até pegando bala E o Leroy também a matar alguns Tem 2 Será que ele consegue? Não consegue! Ok o feio ainda fica com a kill Left off a morrer 11 a 0 O Nuke Figgers ainda mesmo com as suas pausas que deu Não conseguiu... Não conseguiram meter qualquer ronda O Fabic agora a matar PTR O Feini também agora a matar DK Acabou a aperturar vantagem numérica Que Nuke Figgers tinha O Feini ia morrer A primeira caga agora a morrer para Silent Mas está a drop nos Apartments Vão entrar nos Apartments Estão 3 para 3 JTM agora a matar Igla JTM a matar Igla Ele estava ali num sítio um bocado matareiro Caga também agora a tentar entrar na jungle E agora caga mesmo assim ficou a 73 Para bem que ainda não conseguiu matá-lo Tentou fazer na Nate Para tentar matar o Left Off O Left Off O Tempo foi encontrou O Nike que ainda está a encontrar no Tempo Falta caga É o 2 para o 1 Poderá ser então a primeira ronda para a equipa De Nuke Figgers O Tempo está um bocado low E agora caga ainda consegue levar Left Off Mas não é a primeira ronda para a equipa de Nuke Figgers Boa entrada no B E assim fazem a primeira ronda Para a equipa Para a sua equipa E assim reduzem a desvantagem para 10 rondas E agora não podem Deixar com que perca mais algo Façam o 13 a 2 Eles não podem deixar que marrecos ganhem a pistol O jogo poderá estar perdido nessa altura Mesmo assim JTM Left Off na Galbra Matar PTR JTM acaba de matar Feini 5 para 3 E agora Silent Humb A matar o seu teammate Completamente sem querer Mas acabou de matar o seu teammate Olha aqui na zona do A Na zona da jungle O Tempo não conseguiu E agora fica simplesmente um 4 para 1 Acá está a rodar para o A Este momento que é o A E agora está a rodar E agora Fábio que acaba de matar a Rafa 11 a 2 E a equipa de Ainda têm muito dinheiro Ainda há 11 de ondas Ainda têm muito dinheiro Ainda há 11 de ondas Ainda têm muito dinheiro . . . . Vamos procurar então. 11 a 2, 1 minuto e 20, não houve nenhuma progressão, houve uma continuidade no T-SPAN. Vamos ver o Under Palace. Vamos para o flashar. Vamos para o flashar, vou fazer um fake. Vamos fazer um fake. Não tenho presença para rodarem. Ainda consegue levar a FAB e PTR, ainda consegue levar a Salens, mas não tem uma cara com a PTR. E agora caga a levar a DK para cagar também a levar a JTM, o último que falo é Left Off, que está no short. Ele está tirando bala por parte de caga. Doze a dois. É a última ronda. Se o Marrecos colocam esta ronda e deixam que o Marrecos vá blocking a pistol... Pair e agora matar dois. Igual também matar o Left Off. Pair e também matar o terceiro. O último que falta é a JTM, que está completamente no Palace, perdido como um ano após os CTs. JTM também acaba por matar e faz um 1 para 4. Caga a cara a rodoxar pela traseira. Não está a encontrar. Seu inimigo, JTM, ainda consegue encontrá-lo. Já sabe que está ali. Está a molá-lo. Não conseguiu molar direitinho. Já sabe que está na zona das rampas. Dando informação à sua equipa que está na zona das rampas. Foi para picar e agora caga a matar. JTM 13 a 2 para a equipa dos Marrecos. Eles não podem deixar que Marrecos ganhem a pistol round, senão o jogo está perdido para eles. Veremos o que é que poderá acontecer na pistol round. E vamos perceber o que é que poderá acontecer dentro de momentos. 2 segundos. E já está. Estamos live. Entre 8 segundos estamos live para a segunda alfa desta partida. E até mindset de gravir o time. Oh, não é? Lógico. Que tipo uma? Estamos indo mas eование na roda. PTR a matar a Silent. Acabar por morrer. Descubriu-se para a terra. Agora acaba por aqui. Acaba para Left Off. Agora também matar a Eagle. Caga agora a matar Left Off. Plantar a bomba no A. Plantar a bomba no B. Olha que a bomba só é plantada. 1 minuto e 16. Agora reduzido a 40 segundos. Fábio que acaba por levar Caga, Knight e Feini. 3 para 2. Um a ruxar para o trás. Feini acaba por morrer. E deixa o seu amigo Nike sozinho. Uma bala. Duas balas. E agora não conseguiu. E agora pode fazer o defuse à vontade. Penso que tenha em tempo. A câmera já tem. Tem tempo sim senhora. 3 a 3. E como eu disse não deixaram que a pistol round fosse dos marrecos. Vamos só ver o que poderá acontecer dentro de momentos. 5 para 4. Porque Sarant já acabou por levar Caga. Porque Sarant já acabou por levar Caga. Sarant agora também vai levar PTR. 5 para 3. 10 para 3. 5 para 3. Um a guardo menos da Feini. Igualicou a bomba. Uma vez sem apuros. Igualicou um E furado. Para Parches. Igualicou a cala por cair. 13 a 4. E agora sim, um a... Marrecos tem dinheiro. Isso foi eu. Exatamente. Tem dinheiro. E vão comprar. Exatamente. Vou comprar todos. Há capas. Menos para indicar alguma Galil. Mande dinheiro para mais. Compras Galil. Agora vou passar capas e agora não posso. Agora faz a trade. Faz a trade para Dubai. Também logo não conecta. O PTR agora também leva o Fabi KK. 3 para 3. O Fabi agora flashou. E o jogo todo está parado. Vamos ver se está onde está a 16 no Under Palace. Agora o Left Off também acaba por cair para a carga. Boa trade. O PTR vai plantar a bomba. Para o short. 2 para 3. E agora a 14 a 4. Para a equipa dos Marrecos. Falta só mais uma ronda para esta última ronda do grupo A ficar acabada. Vamos ver o que poderá acontecer daqui. Toda tarde teremos mais One Battle. Passem por aqui. Estejam com os jogadores. Estejam também com toda a gente. Façam a compra dos vossos produtos. Apoiem a Computer Station. Apoiem o Lan House. Ainda bem apoiem a Chrome. A Chrome e a Computer Station que são os apoiantes deste torneio. Rival Schools. A nossa transmissão está aumentada no Youtube. Youtube.com.br Lan House Station. E também está a dar aqui na Twitch. Twitch.com.br Lan House Station. Deixem o vosso follow e também façam o vosso subscrever. No nosso canal do Youtube aparece lá os vídeos deste torneio. E de mais torneios também. E agora o Fabiki a matar Kaguigl. A matar Fabiki. Ele acaba a matar Igla. A spamarem up a smoke. Encontrou o Feini para trás. E 14 a 5. O Feini não percebia a parte do Feini. Mas vamos lá. Partida em pausa. Dentro de momentos voltámos outra vez. Ou será que vão tirar a partida em... Não. É um problema técnico. Voltámos dentro de momentos já com o player dentro do nosso servidor. Até já. A G 몇 dia. Log Airport. Ó A G twoja vou tirar. Fuck you. We should smoke. Má 부분이 rád. Má 생각이 rád. Máifié rád. Má fiorthos. Fuck you. Let's that loose and get. War que完ante. Let's that la gocá hat. Let's get high. I don't even know how to find drugs nowadays I've been high I've been low I've been low for too long Need to write some news on I've been high I've been high Fuck it, we should smoke 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 O que é isso? 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 O PCS de cara 3. E agora já está em mão de uma carga. A gente toma aqui. O Mac é verdade. Jotema, matar a Faini. Santa, agora a camada da minha queimar para a TR. Ele estava a 4. Igler não tem a bomba. Está na rampa. Santa, matar Igler. Ela só tem a batalha. A Ronda está muito parada para 5 para 1. Não é de estar a dar save? Está a tentar fazer alguma coisa. Eu estava a tentar perceber agora. É que não é de estar a ficar de frio. a tentar fazer, mas não estou a conseguir perceber o que é que está a acontecer agora. E agora? 14 e 8. A Nike ainda conseguiu levar na capa, mas agora vai ver o que acabou por fechar a ronda. E agora 14 a 8. O PTR agora vai levar para a Nike. 4 por 4. O PTR agora vai levar para a Nike também. Não está a perceber o PTR agora também aqui. Está a fazer alguma coisa, bomba plantada a Silent tem que matar a Igla. O PTR vai levar a Silent. O PTR vai levar na capa e o PTR vai levar o JM para fazer o 15 a 8 match point para a equipa dos Marrecos. E veremos então como é que a equipa dos Nutfigures vão conseguir reagir. 15 a 8. Igla vai matar a Santa, também vai matar Fabi e a equipa vai começando a cair. Perdão. Caga matada é a capa. Jotema vai matar a Faini. 4 para 2. Igla com 4 WP. Jotema vai matar a caga. Bom golo. PTR a matar a Jotema. Último falta é left off. Será que o PTR ainda consegue levar? Tem que usar 4 WP. Está a plantar? Está a plantar. Uma plantada. 40 segundos faltam. E agora o left off ainda consegue levar PTR. Será que eles conseguem coxar a ronda? O left off ainda não pode dar o save. É 2 para 1. Igla com um Skull. Espera aí agora. Igla com um grande flick. Fechou a ronda. Equipa dos Marrecos a sair vitoriosa nesta última ronda deste torneio Rival Schools. Nós voltamos dentro de poucos minutos para fazer um intervalo e voltamos dentro de momentos. Até já. Tchau. 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 Tchau.